Não dá durante o bagulho? Eu já vi como foi zincavar, tá louco. Tá clean, guys? Tá, tá. Mas aqui é 150, mano. Esse mapa tá zoado ainda, véi. Aqui é 150, véi. Não é... Tá, mas precisa mudar o mapa ainda. Tá lá, gato? Tá lá, gato? Tá não?